O celular já vem aí, cara. O celular já veio. Vai, Bruno! Vai! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai lá, vai lá. Vai, Bruno! Vai! Vai, Bruno! Vai! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Carlinhos! Vai, Carlinhos! Carlinhos! Ah, Carlinhos! Não deu tempo! Muito bem, Bruno! Está bem, Bruno! Ô, Carlinhos!